Números de um relatório do Grupo Gay da Bahia, elaborado em parceria com a Aliança Nacional LGBT e Mais, aponta que em 2021, 300 pessoas LGBT foram mortas de forma violenta no Brasil. O número é 8% maior que o registrado em 2020. Apesar do alto índice, as entidades ressaltam que há uma subnotificação grande e que os casos devem ter sido em maior número do que os documentados. Confira na reportagem de Júlia Pereira. Em 2021, 300 pessoas LGBT+, sofreram morte violenta no Brasil, o que representa uma morte a cada 29 horas, 8% a mais do que em 2020. Os dados fazem parte de um relatório produzido pelo Grupo Gay da Bahia, em parceria com a Aliança Nacional LGBTI+. Foram documentados 276 homicídios e 24 suicídios. O Nordeste é a região onde mais LGBT+, foram mortos de forma violenta, seguida do Sudeste. Já o estado onde ocorreu o maior número de mortes foi São Paulo, com 42 vítimas, seguido da Bahia, com 32, Minas Gerais, com 27 e Rio de Janeiro, com 26. A imprevisibilidade marca os dados sobre mortes da população LGBT+, no Brasil, já que a cada ano, informações como a localidade das mortes, por exemplo, variam sem explicação sociológica. É o que explica Luiz Motti, fundador do Grupo Gay da Bahia, professor de antropologia da Universidade Federal do Estado e decano do movimento homossexual brasileiro. Uma das características mais constantes dessa pesquisa do Grupo Gay da Bahia, que começou em 1980, é a imprevisibilidade dessas ocorrências. Há anos, por exemplo, em que os gays e travestis e bissexuais foram mais assassinados no Nordeste e no Norte do país, enquanto no ano de 2021, o Sudeste foi superior ao Norte, ao Sul e ao Centro-Oeste. Não há uma explicação sociológica para essa variação. 2021 repetiu o que tem acontecido nas últimas quatro décadas, com exceção de 2020. Os gays foram, em termos absolutos, o grupo mais atingido pela violência letal. No ano passado, 153 homens homossexuais foram mortos, seguido de travestis e transexuais, com 12 casos, e bissexuais e homens trans, com 4 casos. Quanto à cor das vítimas, 28% eram brancas, 25% pardas, 16% pretas e uma indígena. Já em relação à idade, 47% dos LGBT+, foram mortos entre 20 e 39 anos. A vítima mais nova foi uma travesti de 13 anos, e o mais velho, um homem gay de 76. Os dados da pesquisa foram reunidos a partir de notícias publicadas na mídia. Porém, segundo o professor Domingos Oliveira, responsável pela coleta e sistematização das informações, a subnotificação é grande e os casos devem ser em número ainda maior. Nós trabalhamos com algumas palavras-chave, ou seja, a gente tenta identificar, através dos buscadores, principalmente do Google, tentar identificar na internet matérias que nos dê uma informação e que nos leve a identificar esses casos. A militância ainda traz informações desencontradas, ou as matérias jornalísticas são incompletas, às vezes não tem o nome, o repórter não volta à matéria momentos depois, quando possivelmente ele poderia ter esse nome ou ter outras informações que possam nos auxiliar. com os instrumentos hoje que nós utilizamos, ainda é muito falho e muitos casos com certeza ficam de fora. Por isso que a gente insiste que o ideal não é o GGB, não é o movimento LGBTI+, no Brasil, que deve estar fazendo esse monitoramento, mas o Estado, para que aí de fato a gente possa ter uma base sólida e a gente possa ampliar essa discussão. Segundo o Tony Reis, presidente da Aliança Nacional LGBTI+, o caminho para a erradicação dessas mortes violentas vai desde providências a serem adotadas na educação formal até o monitoramento como uma política de Estado. Mas a primeira questão é você, na educação formal, os professores, professoras, pedagogos, diretores, diretoras, respeitar o outro, a outra, independente da religião, da ideologia, da orientação sexual e da identidade de gênero. Também nas famílias, as pessoas, nós temos que respeitar a diversidade religiosa, mas colocar que o Estado é laico. Nós não podemos adotar um livro sagrado que coloca que uma pessoa que seja LGBTI+, deve ser apedrejada até a morte e deve morrer. E que a gente tenha campanhas no âmbito nacional do respeito à individualidade de cada pessoa, independente das suas condições. Precisamos que as universidades, a academia, assuma esse papel de investigação, de pesquisa, que o Estado assuma esse relatório como uma política de Estado, que tenha recursos para que os números sejam oficiais, para que não haja contestação dos dados. Que nós, hoje, é feito pela sociedade civil organizada de forma voluntária e que a gente possa ter uma política realmente de Estado. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.